o garganta tá ruim meu neto ele era esse ele era seu real desde que era um bebê só que o nome dele também vai ser igual o outro lá que eu tava fazendo que é como é skate exatamente e aí exatamente o nome dele é esse skate skate é o nome dele eu tenho feito uma live eu falei com ela não vou falar não vou ignorar os diálogos até o ponto em que eu parei né aqui a gente vem aqui a roupa fiz errado minha nossa senhora não é para fazer isso não sei jogar pokémon meu deus é só eu vim fazer isso aqui ó e espere não saia aí é o que eu disse para que bola escolha em qualquer um aí vocês são feliz aí vamos testar nossos pokémons vem aqui eu vou litorar o que eu disse que vai sandália vai sandália vai você nunca esteve uma batalha pokémon né oi 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 e charman não escolheu ele também fez ai minha defesa cai mas eu não vou deixar a saia daqui e mata essa poxa meu deus se espere sandália ou para nível 6 e a gente seu pokémon forte é bem isso aí o que eu vou fazer meu pokémon batalhar para ficar mais forte vovô vai que vovô até mais ver oi meu deus ele saiu pela porta e eu também e eu vou para muito longe e sai de mergulhar olha olha eu copo eu copo exatamente para lá é para lá que eu boto os itens e agora é que eu botei pronto para ver se ele se mata gal ali agora falta atravessar isso aqui também poxa um pokémon ai meu deus eu não quero vai sandália ó e tá poxa eu tenho um pokebola já, não, eu não tenho pokebola, beleza, que merda, oh meu deus, um ratatá, ratatá nível 4, aí ele já libera o ember, que é bem melhor, aí eu posso ter ataques mais fortes consecutivamente, aí eu vou vir aqui e salvar o meu jogo, aqui, deixa eu ver aqui uma coisa aqui no próprio negócio, né, o que? Ah, esse aqui deve ser o chat, e esse pagudo, vou dar uma acelerada, só pra eu chegar lá, lá, lá em palete mais rápido, que droga, vai, mata essa merda, vai, sai, isso, pronto, sai, vamos aqui, né, embrasados, e aí, o que? Oh, vai, mas isso é uma pokebola personalizada, obrigado, skate, vovô, bebe, vete, vai, faz uns negócios aqui, é uma enciclopédia, toma pra você, oh meu deus, aham, valeu, carvalho, tan 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 tan, aqui a gente vê o vô pediu para fazer lugares, beleza, tem alguma, mas tem andar, mas não tem escada, eu voltei pra dentro da casa, opa, calma aí, tô entrando e voltando, ela saiu da cadeira, Sabe que ela vai falar alguma coisa diferente? Assim como as pessoas pokémons são coisas vivas Terrar o pokémon? Tá falando de morte ali Deixa o pokémon descansar em paz, é isso Ah, um ratatá nível 3 Eu sei que tem um nível 4 por aqui PJ Ah, que merda, só tem esse ratatá nível 3 Então eu vou capturar esse pokémon aqui É um Weedle, acho Se eu não me engano é um Weedle Ah não, é um Caterpie Caterpie Charmander E usa um pokebola Claro que eu quero Lagartão 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 Não tem um acento Calma aí, rapidão Porque eu tinha feito uma compra antes Rapidão Antídoto, rapaz Antídoto Compro 2 Certinho Ninguém na live por enquanto Né? Tô ao vivo aí Ninguém tá aí De boa De boa mesmo Estou de boa Esse véio Esse véio Ele vai tentar Me ensinar A pegar pokémon Então bora logo, né? Tomar café Era tudo o que eu precisava Para começar o dia Peguei um Caterpie Ele quer me ensinar Ele quer me ensinar A capturar um Caterpie, velho Beleza Muito massa Pronto Agora partiu Não falei essa placa Eu ia ler Mas desisti No meio do caminho Vamos aqui Ele vai entrar no meio da floresta Eu quero capturar algum pokémon aqui Não capturei Então, beleza Não me importo também Tanto assim Não faço nem questão Para cá tem os mesmos pokémon Não, aqui não tem os mesmos pokémon Aqui só tem pokémon floresta Floresta Por um tipo inseto Vim aqui com alguns amigos Para capturar pokémons inseto Todos estão ansiosos Para entrar em batalhas pokémon Vai Aí pokémon Outro Katerpie Eu já tenho um Katerpie Vai sandália Sandália Escapou Opa Outro Katerpie Ai, calmei Na moral Calmei Rapidão Eu não gosto de ficar acelerando assim É muito chato Bolsa Pokébolas Oh, meu Deus Cobrão Tem, né? Já Eu vou acelerar assim Aí um Pidge Pronto Pidge é nível 5 É bom Aí, vai Nós vamos usar outra pokébola Vai Usa Beleza Por aquele que eu pedi Não Não quero Pô, velho Eu apertei não Era para eu ter apertado sim Que burro, velho Nossa, velho Eu ia botar um nome tão legal nele Tipo, sei lá Pardal Papacapim Papacapim Sei lá Aqui em cima Eu sei que tem aqui em cima Pikachu E tem Opa Desce, rapaz Ai, meu Deus Ah, outro Caterpie Ah, outro Caterpie, velho Nossa, sai Caterpie Caterpie Tu, 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 tu Ó, o Metapode Caminho O Metapode é bom Porque Caterpie É, exatamente Eu quero pegá-lo Para ter um Pronto Capturei meu Metapode De boa, né Caterpie O Idol Não quero o Idol Aqui para cima Para baixo Outro Caterpie Meu Deus Ah, calma aí Na moral Sai dessa Trocas Beleza Pronto Agora a gente vai Ai, rapaz Um Pikachu Ó, pronto Vou dar mais um Vou dar mais um Taturável, né Uma internet Eu Eu escolho as leis Pronto Vai Ai Pronto Voltei Pronto Agora a gente vai Para Para cá Como que eu quero Oh, meu Deus Quero pegar aquela Pokebola ali Aí tem Esse o Idol Me atrapalhando Achando que É gente Meu Deus Mais outro Outro Caterpie Eu vou batalhar Com essa merda Porque eu posso Nossa Não tirou nada Eu vou começar A acelerar Aqui Acelerei Eita Poxa É um Treinador Ah, o que que tem Bora batalhar Ei, espere Um minuto Batalhe Comigo Oh, meu Deus Vai, Widow Vai lá Pide Use Use esse negócio Não Não, não Me deixa Após Aí Não Meu Deus Mas eu quero Né Com meu nome Eu quero Curar meu Pide Ele tá morrendo Véi Usar Aí Isso, rapaz Minha nossa Véi Ah Seu Seu Merda Ah, eu vou trocar de Pokémon Vai Botar aqui Vai Sandália Aí o Sandália Bicho 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 Cabuloso Usa o Ember Vai Sandália Isso, Sandália Fé no Pide E Sandália Ganhar Perdeu Yo Não pode Passar Se for Não Não pode Passar Yo Vamos Batalhar Vai Widow Exato Vai Use um Idol Vai Use o Take Pide Pide De nome Genérico Pide Acelera Que eu não Quero Ver Essa Batalha Bossa Desses Dois Pokémon Bosta Meu Pide Está Envenenado Que merda Batalha Então Você Também Volte Vai Lagarto O Lagarto O Lagarto Tá Aí Sobe Agora O Pide Vai Ai Que merda Esqueci Que o Pide Tá Com Poison 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 Acho Agora Falta O Piru Piru Os Dois Vão Ficar Endurecendo Vai Piru Já Botei O Piru Falta Agora Botar O Internet Vai Internet Pronto Internet Acho Que Dá Para Batalhar Com Internet Internet Dá Para Batalhar A Defesa Dele Tá Estralando Thundershock Vai Brum Agora Eu Vou Acelerar Aqui A Batalha Porque Eu Quero O Mesmo Que Merda Não Matou Vai Vai Internet Destruir Até Peguei Mesmo Do Pide Pronto Uma Poké Bola No meio Do Se bem Que Se Eu Não Me Engano É Que Tem Pokémon Coisado Né É O Kakakonim É Pokémon Bosta Vai Morrer Não Agora Ele Morre Agora Eu Mato Agora Eu Pego Não Não Quero Matar Vai Não Agora Sério Agora Eu Mato Agora Eu Vou Matar Eu Meio Que Seria Obrigado A Passar Ali Embora Batarar Com Esse Vagabundo Aqui Eu Acho Que Eu Vou Terminar Live Só Para Poder Caterpizinho Bonitinho Usa Taker Pedi Quase Não Tira Coisa Minha Defesa Cai Olha Só Que Demais Estou Mais Favorecível A Tomar Um Cacete Na Cara Golpe Crítico Olha Que Beleza Vai Lá Usa Tiro De Teia Destrói Destrói Ele Nove Tá Na Hora De Aprender Um Ataque Novo Né Vai Vem O Charmander Sandália O Famoso Sandália Charmander Sandália Use Ember Torre Eles Isso Pronto Deus Pronto Eu vou Parar Por Aqui Eu vou Salvar O Game Desse Jeito Deixa eu Ver Vou Salvar Aqui Save Data Pronto Beleza Assim é Melhor Pra Mim E Não Já Saviu Save Data Então Acho que Eu vou Terminando Essa live Por aqui Aqui Tchau Tchau